Música Na terra de Uzi Um homem justo cujo nome era Jó Temente e fiel Dentre os homens o mais rico em sua terra era o maior Uma vida de sacrifícios doce como o mel Sacrificava por seus filhos, embora a conduta deles fosse viel Quando os índios se apresentaram diante da face do Senhor A escuridão também se apresentou, era Satanás o abusador Se senta um desafio tentador, onde ambos veriam se o servo Jó era um verdadeiro adorador Então, o pior dia da minha vida, mesmo de tentar se não haja a saída Por isso eu tinha uma voz gritava por ajuda, era um servo que tinha sobrevivido a luta Os sabeus invadiram e levaram tudo, mataram seus servos justos e acabaram com o seu rebanho Jó E eu atônito, em pânico, não sabendo o que fazer, digerindo toda a informação que a mim foi dita Surgiu teu servo correndo e grita, seria outra tragédia em minha vida Cai o fogo do céu, eleva tudo o que havia no chão Seu rebanho e seus servos, tudo é destruição Como se não bastasse isso, agora é a vez dos meus filhos Em uma festa um vento se apresenta e a casa feita de pedras de ságua Nada mais resta Viu, Sutanás? Ele ainda continua íntegro, perdeu riquezas, bens e até os filhos Mas continua a me adorar Deixa que eu toque na pele dele, então assim você vai ver como ele irá te adiar O Senhor me deu e o Senhor me levou As coisas que eram minhas, tudo se acabou Não importa o que digam, continuarei a louvar Até o dia que eu morro e nem te adorar Sei que podes fazer tudo o que quer E seus planos são indestrutíveis Os meus ouvidos sempre ouviram falar de você Mas agora posso te contemplar Por isso me arrependo e me prostro Eu me rendo Então a pedido de Satanás O Senhor permitiu que ele afligisse a pele de Jó E aconteceu No mesmo instante sucedeu Lepra por toda parte Foi que Jó quase enfraqueceu Eles me perguntavam como eu tinha integridade Amaldiçoa esse Deus e morre Mas o que eles não entendiam na verdade é que ele ainda é Deus Até quando alguém sofre Porém depois de muitos dias Nada mudou O Deus animou e enfim chegou Eu amaldiçoo o Dignancio Aquela noite que ia aparecer ali Amaldiçoa aquele dia infeliz Porque então naquele instante eu não morri Não importa se vierem amigos até mim Querendo consolar sobre algo que não fiz E mesmo ainda que eu procure pecado Não cometi mais tudo o que eu temia Veio sobre mim Não consigo dormir Estou a existir Minha cama se tornou um portal para pesadelos Nunca mais serei nenhum dia feliz Pois sinto todo instante que estou vivo por um tris Então me diz, você fez que estão aqui Tem alguma coisa a me dizer? Será que ninguém nunca vai perceber a do que estou a viver sem merecer? Eu do que te fiz Ó tu que vigias os homens Se alguma coisa aço brinco pra me perdoar Pois não aguento mais chorar Lamentar Pela situação que estou a refrentar Não consigo mais amar Só chorar Como pode um mortal ser justo aos olhos de Deus? Não há, não há Você é tão justo e sabe Qual era absoluto comparado a mim Não há Mas o jovem é lindo, disse para não me justificar Pois justo somente em uma Me ensinou a levantar e voltar a acreditar Pois mesmo que a luz se vá O Senhor irá me salvar O Senhor me deu E o Senhor me levou As coisas que eram minhas Tudo se acabou Não importa o que digam Continuarei a louvar Até o dia que eu morra Virei te adorar Sei que podes fazer tudo o que quer E seus planos são indestrutíveis Virei Os meus ouvidos sempre ouviram falar de você Mas agora eu posso te contemplar Por isso me arrependo E me prostro Eu me rendo Só você pode me ouvir Quem é esse homenzinho achando que eu sabe algo sobre mim E sobre minha justiça? Não me diga agora Se tão sábio és Tão vivido e se sabe mais que o próprio Deus do céu Onde eu sei estava Quando a terra eu criei O universo é tudo que me leia Onde estava Quando as estrelas no firmamento eu coloquei para iluminar Se duvida da minha justiça Peça então que olhe para ti E veja como milhões de vezes você é inferior A mim Conteu a memórdia Que criei quando criei os homens Os ossos te proviverem como um ferro Nada pode com ele Mas eu Num sopro posso destruir E o levinha tá Destruindo desvésitos Seu sopro incendeia como uma caldeira Voa e queima tudo e todos Que o ousem afligir Agora eu entendi tudo Me perdoe por ter falado sobre o que não sei E murmurado Os meus ouvidos ouviam falar de ti Mas agora os meus olhos te viram Eu me arrependo diante dos teus pés Senhor Pois bem Que agora teus amigos te sirvam como eu ordenar E te darei muitos filhos e filhas Te darei o dobro de tudo o que te foi tirado E tu morrerás com muitos e muitos dias De vida Depois disso Já viveu 140 anos Viveu para ver seus filhos e descendentes Até a quarta geração E então morreu Em idade muito avançada Nos deixando um legado De fé e fidelidade em Deus Am I mean Am I Am A Am I Am I Am I Am I Obrigado.